Olá, eu sou a Adriana Calado TV. Hoje eu quero compartilhar com vocês um fato que aconteceu comigo. Bom, eu fui no mercado procurar sabonete líquido para as mãos, né? Porque a gente, claro, o consumo aumentou, porque a gente tem que... Uma das precauções para prevenir o coronavírus é lavar bem as mãos, né? As mãos e essa parte aqui do braço, né? Dos braços, né? Sempre o máximo possível, mas principalmente quando vocês vierem, chegarem da rua, antes de comer. Por quê? Porque o vírus, ele passa através da boca, do nariz e dos olhos, né? Então evitar esfregar os olhos, esfregar o nariz, esfregar a boca, né? E lavar o máximo possível. Enfim, aí eu fui no supermercado aqui na Suíça, um supermercado grande, E, gente, as prateleiras de sabonete líquido estavam vaziais. Também não tem mais desinfetante, álcool para desinfetar a mão, esse produto que desinfeta as mãos também. Não tem mais, não tem mais máscaras, não se encontra máscara em nenhuma farmácia, em nenhum lugar. Na Alemanha também está assim, eu estou acompanhando bem a evolução do vírus na Alemanha. Hoje mesmo foi constatado um homem, em Berlim também, que se infectou, né? Uma fábrica, uma firma, DMG Morey, na Alemanha também, deixou 1.600 funcionários em casa, porque uma pessoa está em quarentena, né? Foi infectada, foi descoberta, está sendo testada, na verdade. Então, para não correr o risco, essa firma deixou 1.600 pessoas, no mínimo, até amanhã, em casa, né? Os funcionários em Algoi, em Fronter, que é essa firma. E aí, gente, olha, esse sabonete líquido acabou que eu encontrei em outro mercado. Eu fodei mercado para poder achar, né? Mas as prateleiras estavam todas vazias. Essa aqui foi uma entre 10 marcas. Eu consegui encontrar uma, né? Uma. E eu queria transmitir isso para vocês. Por quê? Não é para causar pânico, nem para apavorar, nada disso. Mas é porque não custa nada a gente se prevenir. Então, se a situação aí no Brasil ainda não está tão alarmante, seria legal, eu falei para a minha família também, seria legal se vocês já, não custa nada, o máximo que vai acontecer é você ter um estoque de quê? De sabonete, de desinfetante, de máscara. Se você puder comprar, seria legal e estocar aí na sua casa, porque pode acontecer de faltar. Então, essa é a dica que eu queria dar para vocês hoje, né? Já são 89 mil infectados no mundo todo, 3 mil mortes já, infelizmente. E aqui na Europa, gente, está acontecendo casos de pessoas vendendo, tinha uma quadrilha na Itália vendendo máscara por 5 mil euros. A quadrilha foi, obviamente, presa, né? A polícia prendeu essas pessoas, né? Na internet, eles chegaram a mostrar na televisão os preços, né? 3 mil, 5 mil, quer dizer, ridículo, né? Se aproveitar de uma situação dessa. 1.200 máscaras também, hoje deu no Jornal da Alemanha, que 1.200 máscaras perto de Bremen foram roubadas. Essas máscaras, né? Que a gente usa para proteger do vírus, ou de doenças, de um modo geral, né? De higiene, né? Então, foram roubadas. Então, quer dizer, gente, tudo é a demanda e a oferta, né? Se o produto está raro, o que acontece? Muita gente está procurando, tem sempre aqueles aproveitadores que querem tirar lucro, tirar proveito da situação, né? Então, é melhor o quê? Estocar, né? Enquanto a situação ainda não está alarmante, ainda não está muito avançada, aí, por exemplo, onde você mora, aí no Brasil e tal, então, o melhor é que você estoque esses produtos. Sabão, tudo que for de higiene, né? Sabão, sabonete líquido, desinfetante, álcool, máscara, enfim. O que você puder, aí, essa é uma dica minha para vocês, de quem está vivendo uma situação onde está um pouco mais já avançado o negócio, tá, gente? Então, é isso, gente. Para vocês terem uma ideia, a União Europeia, hoje, colocou o nível de risco de médio para alto, né? Do coronavírus, né? Eles se reuniram e colocaram, aumentaram o risco da infecção de médio para alto, né? Então, é, a coisa está grave mesmo, né? Mas, vai melhorar, espero eu, que eles achem logo uma injeção, uma, sei lá, uma cura ou algo que realmente trave esse vírus aí, tá? Mas, enquanto isso não acontecer, a gente tem que ir se preparando, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Escrevam aí o que vocês acham disso tudo, os comentários, por favor. Se tiverem perguntas também, vou fazer questão de responder. Beijo, tchau, tchau.